Ah, velho, pior que eu já morri, mano. Estou aí. Não, cara, não. Ah! Não, não, mano. O box. Calma, você está sozinho. Tem. Estou indo. Caralho, o moleque vai me matar do coração, velho. Vai vir daqui. Vai ficar caindo do lado da voz. Tem alguma coisa de curar? Ah, velho. Que mentira, mano. Tem, tem um, tem um.